Com toda a certeza, sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz Olê, 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 olá, 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 olá Gostaria de chamar aqui também, para se fazer presente aqui Companheira de Irã, nosso vice-presidente Secretária-Geral, Cleide Neves Por favor, companheira Cleide Aqui atrás, por favor Secretário de Informação Política, nosso companheiro Chiquinho Francisco Mirada, Chiquinho Silva, meu amigo Secretária da Mulher, Néa Araújo, companheira Néa Companheira Aline Calixto Para a faculdade Companheira Silvana, nosso líder da bancada, companheira Silvana Por favor, aqui Membros do Diretor Municipal Companheira Lucimar Nascimento Olívia Alves, André Marcos, companheira José Américo Antônio Franco, companheira Alice Bites, por favor Sinta-se aqui E minha amiga e companheira Seissa, por favor, companheira Seissa também Vai concorrer com o nosso diretório municipal E também não pode faltar aqui, né? O nosso próximo presidente, companheiro Miril, meu amigo Será o nosso presidente É um prazer ter você aí lá frente do nosso partido Cumprimentar todos, mas cumprimentar aqui a bancada de oposição na Câmara Municipal Meu companheiro vereador Delivaldo de Misa, do PR E o líder da oposição, que é meu companheiro vereador Paulo Calego E a nossa felicidade de continuar nessa luta em volta da nossa cidade Com a força que esse partido vai ter no próximo ano Eu tenho certeza Deputado Rubens Altonio, professora Lucimar Que a nossa luta no próximo ano vai ser com garra, determinação Eu tenho certeza que a vitória virá Porque nós temos força e coragem de convencer Nesse momento, o Brasil exige de nós O Brasil precisa da luta do Partido dos Trabalhadores Precisa da nossa garra Pra gente defender as conquistas que nós tivemos nos governos Lula e Dilma Mas muito mais do que isso Pra que a gente possa defender aquilo que foi feito E dizer que é possível voltar Desde que nós arregaçamos as mangas E acreditamos nisso Acreditamos que é possível trazer o retorno De um governo democrático e popular Como nós tivemos com o governo Lula e Dilma E que trouxe mudanças, transformações históricas nesse país Nós conseguimos no dia 9 de abril Levar 7.300 pessoas Pra participar das atividades do PT Esfarramado pelo Estado de Goiás Mais de 250 mil pessoas no Brasil inteiro Então, isso mostra o vigor Que mesmo com todo o bombardeio que o PT tem sofrido por parte da mídia Por parte da direita Da elite raivosa que não aceita o programa do PT Que é beneficiar a camada mais necessitada da nossa população A outra pesquisa mostra 20% da pesquisa da Vox Pobre Que 20% da população ainda tem no PT O partido mais querido no Brasil Mostra que nós precisamos ter a coragem de arregaçar as mangas Fazer um grande 28 de abril agora Enfrentando aí todo o retrocesso que o governo golpista Está tentando colocar na classe trabalhadora E reafirmar o nosso projeto no Brasil É pra isso que o PT E hoje nós estamos diante de um grande desafio Um desafio em primeiro lugar De enfrentarmos um governo golpista Que chegou ao poder através de um golpe institucional, político No Congresso Nacional Um governo que enganou o povo brasileiro Ao dizer que resolveria a crise desse país Tirando a presidenta Dilma E que hoje está desmascarado perante a população Porque a população hoje enfrenta a triste realidade De um governo que além de ser golpista Não foi capaz de, no mínimo, garantir As políticas públicas essenciais Para garantir a qualidade de vida da população Um compromisso que também vai ao paraíso E as pessoas que estão aqui Têm um compromisso com essa cidade E com o Partido dos Trabalhadores Nós estamos diante de uma conjuntura muito difícil Depois de um golpe de Estado Depois de um golpe parlamentar O golpe continua a cada dia Com esse governo legítimo Tentando tirar os direitos dos trabalhadores É reforma trabalhista É entrega do pré-sal É reforma da Previdência São vários desafios Que querem entregar o nosso país E tirar os direitos sociais do povo brasileiro E o PT de Mão Paraíso O PT do Estado de Goiás O PT do Brasil O PT de Brasília Tem uma missão De, acima de tudo Defender o povo brasileiro É possível que nenhum outro partido Sobrevivesse Se surpresse 10% dos ataques Que o PT sofreu E nós estamos vivos E nós estamos vivos Fortes Com a militância guerrida Com mais de 250 mil pessoas Participando do PT E vamos à luta Vamos retomar E colocar o Brasil novamente nos eixos Vamos retomar E colocar o país novamente nos eixos Lula Lula Lá É a gente junto Lula Lá Valeu a espera Lula Lá Eu me dei o voto Pra fazer Brilhar nossa estreia Lula Lá Lula Lá Lula Lá Obrigado.